Rádio Banho Mirim, setenta anos de sucesso. Abra um sorriso e venha ser feliz. É fim de semana, é hora de sorrir e cantar. Venha com a gente comemorar. Fim de semana é na Rádio Banho Mirim. É festa e alegria no ar. A M780. Com você, sempre numa só sintonia. Tem muita música, alegria e diversão. Com o fim de semana, Rádio Banho Mirim. As informações em destaque. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, no ar. Minuto News. Governo lança a proposta de novo marco para incentivar ferrovias para passageiros. Biden ordena sanções contra a facção criminosa brasileira. Diego Alonso supera a guia e é anunciado como novo técnico da seleção uruguaia. Minuto News. Agora, as notícias em destaque. O Brasil poderá ter agora em 2022 um novo marco legal para incentivar o uso e a construção de ferrovias focadas no transporte de passageiros. O modal, pouco usado no Brasil para a conexão de cidades voltada à população, é o tema de uma proposta de política pública estruturada pelo Ministério da Infraestrutura, com a colaboração de uma entidade do setor, a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. A expectativa do governo é que o texto, que ficará em consulta pública por 45 dias, seja enviado e aprovado pelo Congresso até o fim do próximo ano. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma ordem executiva para combater organizações criminosas e redes de tráfico de drogas internacionais. A facção criminosa brasileira, primeiro comando da capital, o PCC, está entre os alvos de suas sanções. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou 10 indivíduos e 15 entidades em 4 países que, segundo os americanos, estão envolvidos ou tentando se envolver em atividades ou transações que contribuíram ou representam o risco de contribuir materialmente para a proliferação internacional de drogas ilícitas ou seus meios de produção. A Associação Uruguaia de Futebol anunciou o Diego Alonso como o novo treinador da seleção. Ele substitui Oscar Tavares, demitido em novembro após maus resultados pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Aos 46 anos, Alonso estava sem clube desde a saída do Inter Miami dos Estados Unidos no início de 2021. Ele venceu a concorrência de Diego Aguirre do Inter e Alexander Medina para tentar levar a Celeste ao Mundial do Catar já no ano que vem. O Brasil e o Mundo em Minuto News. Minuto News, o mundo é de quem sabe de hora em hora. Aqui, Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News. A informação em primeiro lugar. A tarde é nossa. O melhor para o seu Natal está no supermercado e em Pório Vidal. Confira os ofertaços válidos até sexta que só o Vidal faz para você. Cerveja local latão 473 ml só 2,19. Linguiça para churrasco paladar só 10,90 o quilo. Arroz atração 5 quilos só 15,99. Azeite alma lusa extra virgem 500 ml só 19,99. Bacalhau saité 10 barra 12 só 54,99 o quilo. No Vidal você encontra tudo para o seu churrasco. Carne de qualidade temperada e recheada. Aproveite também as delícias da padaria Gourmet do Vidal para levar aquela sobremesa que todos vão adorar. Confira mais ofertas em nossas redes sociais. Supermercado e em Pório Vidal. Valorizando o seu real. A Clínica Médica Santilife oferece atendimento em diferentes especialidades médicas. Dr. Célio Genelio Soares, pneumologista e clínico geral. E Dr. Alexandre Bifano, infectologista. Estão atendendo pela Unimed. Dr. Augusto Ked Tavares, ortopedista. Especialista em cirurgia do joelho. Dr. Helena Pelegrini, dermatologista. Clínica Médica Santilife. Contato, fixo e WhatsApp 33-3341-1898. Rua Nunes da Rosa, perto da Rádio Maniú Mirim. A padaria Doce Sabor oferece a você a oportunidade para assar aquela carne especial para a sua festa de final de ano. Seja cabrito, leitoa, peru, entre outras peças de carnes. Para maiores informações, mande um WhatsApp 33998008879. Padaria Doce Sabor oferece também aquele panetone saboroso para o seu final de ano. A padaria Doce Sabor deseja aos amigos e clientes um feliz Natal e um feliz 2022. Votos de toda a nossa equipe. Padaria Doce Sabor, rua 7 de setembro, perto da Mina Boca do Leão. Centro Maniú Mirim. Olha que tal comprar em Arte Móveis, Robertinho. Legal, né? E concorrer a duas motos zero quilômetro. E a prêmios de mil reais em dinheiro. Tem sorteio dia 23 de janeiro e dia 17 de abril de 2022. Compre em Arte Móveis, Robertinho, pegue o cupom e concorra. Arte Móveis, Robertinho. Deseja você e sua família um feliz Natal e um feliz 2022. Arte Móveis, Robertinho. Na Avenida Teófilo Torches, ao lado do Fórum, em Manhú Mirim. É Natal, todo mundo é irmão. É Natal dentro do coração. Que tal fazer alguém feliz nesse Natal? Participe do Natal Solidário doando roupas, calçados, brinquedos, novos ou usados. Postos de arrecadação, Empório Vidal no Centro, Farmácia Dois Irmãos na JK e Centrão Material de Construção. Promoção Natal Solidário. Uma forma de ajudar quem precisa. Apoio, Rádio Mãe Mirim, Rádio TRFM, emissoras da Rede Bom Jesus de Comunicação. Solidariedade é com a gente também. Natal de Presentes. Essa é a nossa promoção. É a promoção das nossas rádios e das nossas páginas no Facebook e Instagram. Pra você que quer vender mais e ter melhores resultados. Natal de Presentes. Seja no rádio, ou Facebook, ou Instagram. Essa promoção é para a sua empresa, para fazer a diferença em suas vendas. Entre em contato com um de nossos vendedores. 33-984-33-5739 ou 98412-9850. E saiba mais, Rádio Terra FM e Mãe Mirim AM. Audiência com credibilidade. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não esquece de ninguém. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Como é que Papai Noel não esquece de ninguém. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não esquece de ninguém. Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Como é que Papai Noel não esquece de ninguém. Eu vou te assistir de Natal. Eu vou te assistir de Natal. Agora eu vou te assistir de Natal. E eu vou te assistir a Natal.